Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! A novela finalmente acabou! Vocês estão escutando esse barulhinho? Esse barulho que eu tô escutando? Esse barulho, sabe o que é esse barulho? Suspiros da torcida do Monster United de esperança e de choro! E finalmente parece que temos o treinador, né? É, cara, deixa eu ver aqui a câmera. Cara, pois é, velho. O Ten Hag, eu já tinha feito um vídeo que ele deveria ser mesmo o treinador do Monster United. Aí depois daquele vídeo, nos dias que se passaram, tiveram conversas entre o Ten Hag e o Monster United, a diretoria do Monster United, pra ele realmente embasar o poder que ele vai ter. Muitas das conversas é que, tipo assim, como até o Fabrício Romano aqui fala, deixa eu ver aqui, ó. É, tá aqui, ó. É impossível pro Ten Hag aceitar uma situação como do Van de Beek. Esse vídeo é muito legal. É, você contrata ele por 40 milhões de euros e nunca joga ele. Isso é uma coisa que Ten Hag quer evitar junto com o Hang Nick, né? O Hang Nick vai ser um consultor. O contrato dele parece que ele só trabalha dois, três dias por semana. Depois aí, como... Já anunciaram o Hang Nick, eu falei, né? Na notícia eu falei. A notícia falava que era seis meses de contrato como treinador e mais de dois anos como consultor, né? E ele fala, esse tipo de situação do Van de Beek não pode acontecer. Você vai e deita 40 milhões de euros e não joga. Cara, o Van de Beek nunca teve uma sequência decente no United. Nunca teve uma sequência. Simplesmente não colocava o cara pra jogar. Meu irmão, não tem condição. E muitas dessas conversas foram pra alinhar. Cara, eu quero ter poder de decisão nas contratações. Decisões em relação ao elenco. Eu quero ter muito poder. Tudo isso ele tá pedindo. E as conversas avançaram e parece que acertaram tudo, né? Aqui, ó. O David Jostai, eu vou falar aqui. Ele que deu a primeira notícia, né? Que tava acertado. Ele fala assim, ó. É acordo verbal. Em princípio, já foi fechado com o Terrague pra ele ser o próximo treinador. O Manchester United vai ter agora que se acertar com o Ajax, que já tá sabendo. E não vai ser problema. É 2 milhões de euros a multa do Terrague. A relação Ajax e Manchester United, pelo que o Fabrício Romano fala, é muito suave. Então deve rolar, né? E finalizar o contrato... Parece que vai ser um contrato de 4 anos. Tempo, velho. Vai ser... Cara... É o falo. Não é esperado o anúncio até a final da Copa da Alemanha. Ou, da Holanda, né? Que agora é dia 17, PSV e Ajax. Eu acho que não vai ter anúncio oficial até acabar as pretensões do Ajax na temporada. O Ajax ainda tem... Briga pelo título holandês, do campeonato holandês. Tá 4 pontos na frente do PSV. Com 5 rodadas pra acabar. E ter a final da Copa da Holanda contra o PSV dia 17. Enquanto tiver pretensão, eu acho que não vai ter anúncio oficial. Mas que já tem ali o famoso acordado, né? E tipo... É... Vai ter que ter tempo, galera. Tem mais coisa pra falar. Ele vai precisar de tempo. Não vai ser um trabalho simples tirar o Manchester United e esses vícios. Essa cultura que tanto se criou pós Ferguson do United. Então vai ser um trabalho de tempo. Provavelmente de anos. Não vai ser. Ele vai chegar, fazer 2, 3 treinos táticos e tambo bonitão. Ele vai ter que mexer no elenco. Esse elenco precisa de reforço. Esse elenco precisa... Aliás, precisa de adição por subtração. Que é tirar algumas peças ali que já não dá mais. Que não tem nível United. E que não tem nenhum comprometimento com United. Então vai ser um trabalho a longo prazo. Não dá pra queimar o Tenrag com 2, 3 meses. Ele é bom treinador. Já aprovou no mais alto nível. Não tem que provar mais nada disso a ninguém. Obviamente ele vai pra um clube enorme. Que frita muito o treinador. Agora vamos ver de que é feito o Tenrag aí. Mas a torcida vai ter que ter paciência com ele. Vai ter que ter paciência com ele. E tipo... Uma coisa que eu não gostei muito desse negócio do Tenrag foi isso aqui. Algumas fontes lá pra ESPN que o Steve McClaren e o Rene Mellestein... Ambos trabalharam na comissão técnica do Ferguson. Estão sendo considerados como contratados pra trabalhar sobre o guarda-chuva do Tenrag. Isso aqui que eu fico puto. Se for o Tenrag que pediu... Beleza. Zero problema. Mas se é o clube que tá colocando... Enfimando o goelo abaixo do treinador... Aquela coisa. Sempre se apegando... O passado. É... Sempre se apegando a Aaron Ferguson. Cara, tá falando de mudar. Olhar pra frente, cara. Então, ó... Se isso aqui acontecer, já... Dá uma leve desanimada. Cara, deixa o Tenrag trazer os caras que ele quer, cara. Fala-se de Van Persie como membro da comissão técnica. Deixa o Tenrag montar a comissão técnica de acordo com o que ele acha necessário. De acordo com o que ele acha melhor. Aqui fala que... Que três clubes procuraram o Tenrag. O United, o Dortmund e o Leipzig. Mas nada avançou com os clubes alemães, né? O foco do Tenrag sempre foi o Manchester United. O que o Fabrício Romano fala, ó... Que o Manchester United já tá preparado pra ter conversas com o Ajax pra pagar a multa de 2 milhões de euros. Não vai ser um problema. O Ajax sabe que o Tenrag já aceitou a proposta contratual do Manchester United, né? Isso aqui, o Fabrício Romano, é meio legal, ó... Fontes próximas ao Tenrag descreveram o Eric muito feliz com a proposta do Manchester United. E em vários pontos. Como poder nas negociações que vai ter em conjunto. Ele com a diretoria. E ele também tá muito feliz que foi oferecido pra ele um contrato a longo prazo. Isso aí, o Manchester United, parabéns. Tá dando carta branca, que tá acreditando no trabalho. Então, geralmente, se fosse outro clube aí, eu oferecia dois anos pro cara. Então, ofereceram quatro anos, um contrato a longo prazo. Parabéns, United. Pronto, isso aí eu critico, eu critico. Mas aqui tem que elogiar, né? E tipo, esse lance aqui do Dortmund e do Leipzig procurar o Tenrag, me surpreendeu o Leipzig. Porque o Tedesco tá bem lá, né? E tipo, mas não sei se o Red Bull, ah, vamos fazer o upgrade mesmo assim. O Dortmund não me surpreende. O Mark Rose tem dividido a diretoria lá, entendeu? Muita gente acredita nele, quer dar mais uma temporada, mas muita gente acha que o trabalho dele fracassou. Vocês contrataram, tudo ótimo, tá, gente? Um treinador que é conhecidamente ofensivo e entregaram a ele uma zaga de papel. E a culpa é só do treinador? Fica difícil, né? E o Manchester United que tem interesse aí no Enzo Fernandes. Mas volante meia aí do River Plate, né? Real Madrid e Manchester United são os clubes que seguem perto ali do Enzo Fernandes, né? Ambos os times já tiveram conversas, mas nenhum time fez propostas formais, né? Um scout da Inglaterra foi ver ele em loco, né? A multa dele é de 20 milhões de euros. E em 10 dias, antes que se feche a janela argentina, sobe para 25 milhões de euros o Manchester United aí de olho no Enzo Fernandes. Não me surpreende, o Enzo Fernandes é dentro da Argentina, ele é muito bem falado. Eu vi dois jogos dele, não me chamam muita atenção, mas eu só vi dois jogos. Pode ser que o moleque seja craque e eu só dei azar, né? Então, mas dizem que realmente na Argentina ele é muito talentoso, ele é muito admirado dentro da Argentina. A torcida do River ama ele. Então, cara, geralmente quando a torcida do River ama um jogador, porque eu acho que pereba não deve ser, né? Mas, enfim, tem rag, novo treinador do Manchester United. Um alívio e uma esperança aí para os torcedores do Manchester United, que nos últimos anos tem sido uma nação sofrida. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.